Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e enfia no seu toque. Como a gente ficava na rádio, ficava pensando merda o dia inteiro e gravando merda o dia inteiro. Merda o dia inteiro, né? E o que dava certo. E uma dessas merdas que nós fizemos juntos, que o senhor me fez o favor de apagar, que eu não esqueço. Qual que é? Você não vai lembrar disso, não? Eu, você e o Daniel, a gente ligou pra Hebe. Hum. Hebe Camargo. E o Daniel imitando o Supla. Pô. Lembra disso? Lembrou, né? Cara, a gente botou uma pilha na Hebe, imitando o Supla, dizendo assim, pô, você não me leva mais no seu programa, você não gosta mais de mim. Porra, a Hebe ficou boladona. Que isso, Eduardinha? Adoro você. Não, você é a maior bruxa, não sei o que, botando uma puta pilha errada na Hebe. Não, você é a maior estrela, meu. Você não me atende o telefone, você não me leva no seu programa, meu. Pô, você não gosta mais de mim. Não, Eduardinho. Ela chamou o dia Eduardinho. Meu irmão, isso foi numa quinta-feira. Na sexta vamos exibir o... Você quer café alguma coisa? Café. Café? Eu quero. Café, Tyson? Cafézinho ou refrigerante? Não, não, não. Dois caféses. Aí, a gente foi exibir o programa. A gente foi exibir. Na quinta nós gravamos. Na sexta nós fomos exibir na rádio. Contei pro Emílio. Falei, Emílio, tá do caralho. Tá sensacional. Fizemos uma pilha na Hebe e a Hebe tá louca. Pô, pega lá. O Japa dando aquela editada no Editor Plus, eu me lembro como se fosse hoje. Na hora que ele foi salvar, meu. Apagou. Apagou o arquivo. Boots. Apagou. É. O Emílio, vamos lá. Tem um troço. Vamos ligar pra Hebe. Nossa. Esperando, bicho. Ele deve ter comido até o toco. Você deu uma puta pilha. Meu puta assim até hoje. E o Japa, caralho. Deu uma puta pilha. Não é, Carioca, você é um burro do caralho, irmão. Irmão. O Japa, cadê o arquivo? Não, mas o melhor. Caralho, velho. O que o Emílio fazia é como se fosse ao vivo. Sim. Carlos Caramuzzi, agora vamos lá, Caralho. Liga aí pra Portugal. Não era, esse era o da Hebe, o Chupla. Sim. Meu. Cadê o áudio? Não tinha o material. O Japa perdeu o áudio. Só que aí frustrou, Tomei, aquele esporro. Monstruoso. É, porque nós falamos no ar, né, meu. Que ia fazer o bagulho e a gente falava que ia... Deve ter ficado no caralho, né. E gerou uma expectativa, claro. Meu, ficou genial. Puta mancada, né. Ficou muito bom. A Hebe pilhadaça com o Supla. Bom pra caralho. Mas o melhor vem agora. Estou segunda-feira em casa. Quem abre o programa? Supla na Hebe. Ela chamou o cara. Não. Ai, ela deu... Ela ficou preocupada e convidou o cara. Meu, na hora, eu liguei pro Daniel. Falei, Daniel, põe no SBT. Esse também é outro gênio pra passar trote. Daniel, Daniel, não tô acreditando, mano. O Supla tá na Hebe, maluco. A gente rindo pra caralho. Aí ela manda assim... Você anda muito mal criadinho ligando pra mim. É mesmo? Ele não ia ter entendido nada. Eu não, pô. Não foi ele que ligou, caralho. Aí ela... É, porque você liga que eu não gosto mais de você. Não sei o quê. Ele... Eu? Eu, Daniel, choro. Não foi o cara que ligou, bicho. Então, tipo, essas merdas... Você vai cortar isso pro Supla ou não? Já, acho que já tem no dia que ele veio aqui. Aí ele... Eu não liguei pra você, caralho. Meu, uma puta treta. Então foi trote. Meu, e o Daniel chorando de rir. Então esse tipo de... 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 Merda que a gente fazia. Merda boa, né, cara? De passar trote. É, merda saudável. Não era uma coisa de filha da puta, né? Não era. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.